olá pessoal tudo bom com vocês nós estamos com um vídeo pequeno aqui mas bem esclarecedor quanto a curto tá é da dl3253w que veio com a tela pessoal veio com uma tela em curto nunca tinha visto esse tipo de defeito mas o curto não atingiu a vcom da tela acompanha o vídeo aí que você vai ver né do que nós estamos falando tá bom vamos fazer aqui um vídeo pra eu vou jogar 12 volts aqui que é o que tem ali para ver onde é que vai dar uma ligada aqui vamos ver se vai pegar fogo em algum lugar aqui ué tá fumaçando aqui no meu dedo aqui aí vai fumaçando aqui dentro da trilha e de novo de novo tirar aqui embora presta atenção 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 de verdade presta atenção de verdade bem que é assim lá e vai parou 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 tá começando a encher alguma coisa pra cá saiu curto eu acho que saiu eu acho que o corpo saiu tá cheando já significa que o curto era aqui né começou a fumaçar aí afastou então pessoal aí o que acontece eu vou eu fiz o seguinte eu vim aqui ó pra saber se o curto tá só aqui né aqui só aqui dentro você tá aqui só da onde tá forçado aqui ó aonde tá esse vai aqui ó para saber se o curso tá daqui para cá eu isolei o resto para lá para não passar aqui pelo fuzil na verdade o fuzil já tá aberto né para não danificar o resto se tiver bom pra cá né e aqui a gente vai aplicar uma tensão e a gente vai ver né como que vai se comportar esse aqui é o negativo esse que é o positivo daqui se for só aqui aí a gente vai tentar fazer uma gambiarra no flat né isolando o positivo e tacando o positivo daqui pra cá pra ver se vai dar imagem essa daí é a sacada que eu tô tendo agora né em vez de ficar tirando isso aqui diminuindo entendeu já que o curto é no positivo entre o positivo e negativo a gente vai tentar tirar fazer essa sacada aí né a gente tentar jogar o positivo no flat aqui ó desse lado aqui das trilhas bora ver né então segundo aqui a minha experiência é analisando bem a tensão de 12 que eu tô tacando aqui é ela tá sendo consumida uns três volts aqui tá eu vou só só mostrar pra vocês aqui que é para ter 12 depois que você solta aqui vou colocar o terra aqui em algum bora lá bora ver então bora ver aqui ó ó eu vou nossa mas tá ruim aqui viu pegar daqui não deu eu vou pegar tá aqui do terra daqui mesmo olha lá o ruim é você conseguir mas dá certo falta técnica e fazer as coisas sem técnico já sabe né só tá embolada é vale agora vai dar certo pegar do terra daqui embora ver olha lá 9 volts ou seja 12 volts 2 volts tá sendo consumido aqui nessa trilha né ou seja se eu conseguir tacar o flat aqui né já que tá interrompido aqui ela vai ligar e aqui eu consigo de alguma forma jogar os 12 volts para cá né para cá com um fiozinho a gente testa para ver se tem imagem né ver se o circuito aqui não tá corrompido essa daí é minha sacada inicial bora ver se vai rolar porque eu nunca vi um curto fazer isso nunca vi nunca vi mesmo a gente vai procurar qual lado do flat que vem aqui o positivo tá e é esse lado aqui ó a gente vai jogar um fio direto daqui para cá né direto daqui ó vou usar o teste velho mesmo o flat velho mesmo tá porque aqui já isolei isolei como como que você isolou eu isolei assim tá pessoal ó eu cortei a trilha que se o curto é daqui para cá se o curto é aqui dentro não precisa trocar esse cabo flat ainda de imediato para saber né ou seja se é só o positivo eu cortei é uma sacada né eu cortei aqui aí que acontece agora só vai o negativo para lá que é esses aqui ó tá vendo aí o positivo a gente já puxa daqui depois do fusível que tá aberto também joga lá né direto na a gente para cá joga aqui direto né a gente vê se isso vai rolar tá bora ver qualquer curto que te vim aqui pessoal que tinha para cá para essa banda aqui acho que com essa ruída aqui né foi simbora né aí pessoal olha só no mesmo fio aqui já vem os 12 já dá para fazer aqui mas como ficou só dois fiozinho né eu vou jogar um fio lá nesses aqui ó ó só olha lá ó 11.24 né olha só aqui tá chegando mas aqui tá interrompido onde eu cortei por causa do curto ou seja dá para me ligar de novo né aqui tá interrompido não tem nada lá ó nadinho ó nada ou seja daqui eu vou jogar um fiozinho aqui né aqui do lado de cá aqui ó ó tá vendo eu vou caçar esse fio colocar aqui agora tá você concorda comigo que se eu colocar o fio aqui lá de cá né do lado de cá do fusível e colocar lá é para funcionar desliguei o televisor agora vou fazer isso só com a mão não vai dar aí eu coloquei aí agora eu vou só triscar lá não vou saudar ainda não tá lá no quando é com ela ligada tá vou ligar aqui ela de novo ó presta atenção aqui ó ligou o televisor tá ligado então eu vou aqui lá nos quatro primeiros e vou triscar se ela não desligar é porque eu curto era aqui mesmo né aí a gente conseguiu o êxito né na imagem e nos quatro primeiros aqui ó vou botar a minha mão aqui meia apoiado que eu tô filmando e vou só encostar aqui tá ó lá vamos ter fé se ela não desligar presta atenção aí tá eu vou deixar aqui um pouquinho aqui para você ver aqui um pouco repara só essa luz aqui do lado tá se o céu desligar olá lá você vai eu 3 2 1 não desligou tá pessoal não desligou significa que o curto era aqui mesmo agora vamos só dar lá para só dar aqui porque eu tô só com a mão o pessoal eu tô aqui com a vareta dessa aqui ó eu vou fazer o seguinte dando certo ali a imagem dando certo eu voltar ao normal vem pra cá né eu venho pra cá coloco o fusível aqui da dessa varetinha que eu tenho aqui ó retiro esse fusível aqui coloco esse outro fusível aqui e aí vou refaço aqui 100% se a imagem tiver ali 100% também né se tiver com um lixo essas coisas assim nem vai valer a pena só é só para a gente saber mesmo entendeu então já soldar aqui o fio e depois eu ligo ela então tá só eu dei aqui pra cima né evitar alguma fadiga e bora ligar né vamos ligar vamos ligar vamos ver se vai dar certo só Deus sabe né pessoal a glória a Deus aleluia toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo como é que pode pessoal como é que pode olha o curto ali né foi eliminado o curto agora tá sem proteção eu vou colocar o fusível no lugar mas para nós já tá bom demais não tá não pessoal que maravilha que maravilha olha lá ó curto brabo mesmo você vai nos vídeos de short você vê a hora que tá pegando fogo tá pessoal vou mandar outro shortzinho lá né e eu só mandando aí para vocês tá bom só o ouro a tela tá só o ouro ô glória eu curto aqui tá pessoal curto no cabo e você reaproveita o próprio cabo que maravilha hein você reaproveita o próprio cabo pessoal que maravilha que maravilha ranquei aqui tá pessoal agora eu vou colocar bem aqui ó eu passei o fio por baixo e não vou deixar sem proteção não tá vou colocar bem aqui assim tá bom pronto agora eu vou colocar aqui para testar ver se tá passando o fusível tá bom tá bom né só o ouro o serviço prontinho aí prontinho pra você tá uma maravilha aí ó aí pode fazer pode se você tiver confiança pode fazer a proteção continua a mesma isso inclusive queimou mas tem outro aqui né e aqui não vai dar curto porque tá se afastado e é muito né boa sorte pra você curte e compartilha nosso canal aquele abraço meus queridos Deus abençoe a todos só o ouro isso aí pessoal boa sorte e aí e aí e aí